Música No site do tribunal o usuário vai encontrar um banner jurisprudência clicando nesse banner ele vai ser direcionado para uma página em que ele vai poder optar por consultar a jurisprudência do tribunal aí lá ele vai ter várias possibilidades de pesquisa, os julgados do tribunal por palavra-chave, pode pesquisar na emenda, pode pesquisar uma expressão em geral a ser pesquisada no texto dos votos e acordos e aí então ele vai ter como retorno o acesso a todos os precedentes do tribunal já julgados com esse critério de pesquisa utilizado por ele filtrado a partir desse critério de pesquisa utilizado por ele ele tem também a possibilidade de consultar a base de consultas do tribunal que tem caráter normativo para todos os jurisdicionados então tem uma pesquisa específica relativa às consultas já julgadas no âmbito do tribunal e ele também vai poder ter acesso aos informativos de jurisprudência os informativos eles são publicados bimensalmente a cada dois meses e também há sempre uma edição anual com a compilação dos principais precedentes, dos principais julgados do tribunal no exercício esses informativos eles são elaborados a partir da seleção dos principais precedentes no período a que se refere o informativo que são selecionados a partir dos critérios de relevância pedagógica, complexidade da matéria ou mesmo de repercussão daquele julgado para a sociedade e aí